E uma que tem uma história muito legal Que é essa aqui Você não sabe amar Que eu acho que é o último grande sucesso do Chico Rei Paraná E essa música aconteceu de uma forma interessante Se você vê o meu repertório de composições Junto com o Randall ou com outros parceiros As minhas músicas são trabalhadas Ela tem uma melodia, sempre alguma coisa diferente Tem uma letra, alguma coisa diferente E essa música, você pode perceber que ela é a mais arrastada Você já percebeu que ela começa Siga o seu caminho Você tem aonde ir Ela é preguiçosa, sabe? Mas você sabe por que disso? Porque eu estava compondo no dia E tinha terminado já As composições daquele dia E a gente estava na resenha E tomando um trem, entendeu? Tomando um negócio lá Sempre tomando, né? Sempre alguma coisinha e tal, né? Hoje em dia estamos devagar, sabe? Mas na época era complicado E aí o que a gente tomava? A gente pegava um copo grande Enchia de gelo Colocava um tanto assim de uísque E completava com guaraná Sabe? E aquilo fica docinho, né? E vai enganando Isso Quando você levanta a cadeia Hum... Tem algo estranho no ar, né? Então a gente estava Tipo, muito relaxado Tranquilo, assim Batendo um papo Tocando ideia E aí tomando um negocinho e tal Liga o Mário Campanha Para o Randall É... Meu amigo, preciso de uma música amanhã Para o Chico Rê Paraná Que estão fechando o repertório Amanhã vou estar no Dó Ré Mi No estúdio ali No Dó Ré Mi É... Uma da tarde com eles E é amanhã, cara Vocês têm a música? Está faltando aquela música Ainda sinto que no repertório está Ele era o produtor, né? Ah, tá, isso aqui, tá Beleza, isso é para nós Isso aqui, tal, tal, né? Aquele jeito desligou o telefone Falei, Randall, o que que é? Não, vamos amanhã lá mostrar Para o Chico Rê Paraná Alguma coisa e tal Daí eu pensei Imaginei o Chico Rê Paraná O jeito que eles cantam, assim, né? Era uma dupla muito peculiar O jeito que eles cantarem, né? Muito forte, né? Muito forte, para fora, né? O Chico Rê Paraná tem uma voz Maravilhosa, né? E aí Eu disse Mas o que que a gente tem Para eles, assim, né? Eles, não, não temos nada Mas não vamos fazer Mas vamos fazer como? Aí começamos a pensar e tal E saiu essa música, cara Você já compôs na voz dele? Compusemos para os caras A noite Meio assim, já alterado Hoje é uma palavra atual, né? Ligeramente alterado E aí No outro dia Que a gente foi ver O que a gente fez Assim, de Com, né? Mais dentro do normal Daí, né? E fomos lá para o estúdio Entendeu? Chegamos lá Cantamos a música Já estávamos lá Estava presente Também cheguei Rê Paraná Quando cantamos O Mário É a música do disco Cara, então acontecia Umas mágicas, assim Doidas, assim E essa Você não sabe mais Saiu assim Da noite para o outro dia Nem lembro direito Muito bem como Não, não lembro Não lembro Porque, sinceramente Falando sério mesmo A gente estava Estava já num Estava tranquilo Não tinha, né? O que é normal A gente depois Do happy hour ali, né? E virou um grande sucesso Da carreira deles Grande sucesso Uma das músicas Que também Onde eu canto Assim, qualquer Mônica também tem Ela não chega a ser Ao nível do outro lado da cidade Talvez Mas todo mundo conhece também Cantou esse refrão É difícil Quem não